Olá Brasil, olá Youtube, olá Podcast, está começando mais um Jota Críticas aqui no Youtube Eu sou o João Vitor da Silva, aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e o que vier na telha Hoje iremos dar o nosso veredito de A Baba Rainha da Morte Inclusive eu já fiz uma análise sobre esse filme, só que eu fiz uma análise do trailer Então muita coisa que eu falei no trailer, obviamente não vai estar nesse vídeo Porque muita coisa mudou, muitas coisas que eu achei que realmente estavam acontecendo Mas o que não realmente acontece Então se esse é um conteúdo que você quer assistir aqui no Youtube Já assina a chamada aqui e vem comigo Muito bem gente, esse é, esse filme A Baba é a sequência do filme A Baba de 2017 Que conta ali toda aquela, aquela seita satânica da, que era liderada pela Bee E interpretada ali pela incrível Samara Wavin, né E esse filme conta ali como ele reage àqueles acontecimentos Ele é visto como um louco, não somente pelos seus pais, mas pela escola e por alguns psiquiatras Daí a Melanie, interpretada pela Emily Elaine Lintz Ela chama o Cole pra, pra sair, né Pra sair daquele ambiente que deixava ele daquele jeito E eles vão pra um, pra uma espécie de lago, né E daí muita coisa acontece lá A Melanie, ela escreveu seu nome no livro, né No livro do diabo, né E os demônios do primeiro filme retornam e querem de tudo destruir o Cole, né Matar o Cole e voltarem ao normal, né Eles, eles fizeram um acordo ali, que eles precisavam matar o Cole e caso eles não conseguissem Eles retornavam, se eu não me engano, de dois em dois anos Esse filme é repleto de referências à cultura pop, como o Exterminador do Futuro, o 2, né Você tem também Pantera Negra, você tem referências de Esqueceram de Mim Você tem referências de Um Malouco no Pedaço, né Não em si, mas em alguns episódios ou algumas músicas que te fazem lembrar Um Malouco no Pedaço Também, esse filme, ele faz referência também a filmes de terror como Sexta-feira 13, né Então ficou muito bem colocado A edição e a montagem é uma coisa que eu realmente gostei muito, né Principalmente naquela parte onde a Melanie e a nova personagem A filme interpretada pela Jenna Ortega Elas estão ali, elas lutam e tem todo aquele gráfico de jogos de videogame, né Como Street Fighter e Mortal Kombat É um ótimo filme, é um ótimo... Essa sequência ficou ótima Eu super gostei do filme, né Eu acho que o primeiro filme é muito melhor, né Porque... Mas eu também acho que esse é um filme super independente, né O primeiro também, né E eu gosto muito dos filmes do MCG, né Ele dirigiu e o roteiro desse filme não é mais com Brian Lexfield Mas Brian Lexfield, ele é sempre reverenciado ali nos créditos, né O que acontece é que a Melanie, ela lidera E uma coisa, não sei se foi opcional do MCG É tratar a Melanie como se fosse a AB, né Uma coisa que não deu muito certo Ela está horrível nesse filme Ela tenta de tudo se parecer com a C Uma coisa que não deu muito certo A C É... Muito se falava se a Samara Weaving iria voltar pra esse filme Sim, ela volta, ela volta lá no final Quando ela sai ali da... Da... Do... Do mar quando o Cole está ali no... Na... Na... Naquele culto ali É... Dos demônios Quando os demônios... Todos os demônios eles morrem novamente De formas e ordens diferentes Mas... É... É... A... A... A B... Ela volta e na verdade a B não era a vilã Né... Ela... Ela se sacrificou para... Para... É... Ela... 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 Vendeu a sua alma pro demônio, né E... Ela... Trouxe uma coisa... Ela... Ela ajudou a... 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 A Phoebe porque ela... A... A Babá, né A... A Bi... Ela era... Amiga... Ela era a Babá da... Da Phoebe A Phoebe perdeu seus pais ali num choque de... De carro e... Era para a Phoebe ter morrido na... Naquele acidente E... O que a... O que não aconteceu porque... A... A... A Ciela... Ela... Como ela vendeu essa alma... É... Tipo... Aconteceu isso... Então é um ótimo filme... Eu gostei muito... É... Das referências... E também gostei muito que ele... É... Que cada personagem... Cada demônio teve... Ali como ele... Como ele entrou... Na história... Então você... É... O John parece que ele... Ele cantava... O... 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 O Max... Ele... Ele mexia com... Ele trabalhava em um restaurante... Ele... Sempre estava sem camisa... A... A Alison... Ela era uma... Uma jornalista... Só que ela... Ela queria ser uma jornalista vista como gostosa... E... E... E a outra... E a... E a... E a Sônia... Eu não me lembro... Mas cada personagem tem a sua história... E eu achei muito bem... Esse filme... A nota desse filme que eu vou dar... É sete... Falei isso lá no Instagram... Se você não me segue no Instagram... Me siga lá... No Instagram do J Críticas... Me siga também no Twitter... Né... Eu sempre estou trazendo novos conteúdos lá... E é isso pessoal... É isso que eu achei isso do filme... O filme... Ele tem uma boa temática... Ele tem uma boa montagem... Uma boa edição... Mas ele sofre com alguns clichês... E... E ele é subdividido... É... Na crítica... E na... E na... E na questão de você... Assistir um filme que você vai se divertir... É um filme muito engraçado... Muito divertido... Mas também sofre com alguns clichês... Que eu acho que... Que... É... O MCG... Ele... Ele... Realmente ele trouxe esses... Esses clichês... Pra ser... É... Essa é a proposta do filme... É ser engraçado... Mas ser... Trash... Então... Muito obrigado... Pra você que tenha me assistido... Aqui no YouTube... Se inscreva no canal... Porque a gente está chegando... As nossas primeiras 100 inscritos... É... No caso... Temos aí... Em torno de... É... 89... 90 inscritos... Se inscreve aí... Divulga para o máximo... De pessoas que você... Conhecer... E... Até a próxima...